Música 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 Muito glamour e rock and roll no encerramento da Semana FC SAC com o desfile promovido pelas alunas do curso de moda e o pocket show com o músico David Depro. Vamos conferir? O desfile de moda já virou ter edição na Semana FC SAC que em sua quarta edição teve como tema o rock não sai de moda. Foi muito legal até porque o tema rock é bacana mas elas fizeram uma releitura de todas as décadas do rock 50, 60, 70, 80 e anos 90 de acordo com a personalidade de cada uma, a criatividade de cada uma então assim, acho que foi bacana demais. Música Mesmo com toda a preparação, a correria no Camarinha é grande roupa pra lá, modelo pra cá, toda a tensão e estilo de um verdadeiro desfile de moda. Cada aluna estava responsável por cinco looks teve uma aluna que resolveu fazer seis, então eu apoiei, beleza, vai em frente. Elas eram totalmente responsáveis pela confecção da roupa. A gente avaliou caimento, estava de acordo com o croqui ou não num primeiro momento, na primeira prova de roupa, né? E a segunda prova de roupa foi aqui mesmo, já com todos os ajustes que a gente já fez a correção. E depois de tanto trabalho, a recompensa. O desfile agradou o público. Então, eu fiquei muito ansiosa, lá atrás estava quase morrendo, assim, eu estava muito nervosa porque a gente não teve a vista lá de trás de como foi aqui, mas eu acho que foi um sucesso e eu pretendo que todo mundo saia daqui com uma garantia. Estava bastante ansiosa e foi tudo aquilo mesmo, foi até melhor assim do que eu imaginava. O desfile também contou com a presença do apresentador da Band Vale, Lucas Sanseverino, e o show de rock de David Deppiro. Eu acho o máximo, cara, porque o rock'n'roll, ele não é um estilo musical, é um estilo de vida. A pessoa que gosta de rock é uma outra pegada, o jeito de se vestir, de se portar, de falar. E sintetiza tudo isso. Quando eu recebi o convite, topei na hora. Falei, bora, meu. Adorei a ideia. E afinal, será que o rock realmente não sai de moda? Não sai, até a escolha de música mesmo, a hora que a gente estava desfilando, a gente viu o pessoal curtindo, tudo, ficou bem legal mesmo. Não sai, o rock é atemporal, é muito bom. Não, o rock faz parte da moda. O rock não sai de moda, o rock é a moda que pulsa. O rock é o rock.